Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança lindona que nós vamos aprender hoje. É uma costela de adão e aqui embaixo uma clave de sol. Ficou parecendo, né? Uma clave de sol? Não sai daí não, tá? Eu volto já já para ensinar vocês. Essa trança não tem repartição. Então nós vamos começar pegando uma mechinha aqui do meio e embutindo mechas finas lá das laterais. Então eu vou fazer uma trancinha aqui de três pontas normal e vou puxar as mechinhas de lado à frente. Sempre penteando com capricho para ficar mais bonitinha. Além de pentear, tentar pegar as mechas mais ou menos na mesma largura. Essa trança você faz com o cabelo bem próximo. Trabalha bem próximo da cabeça para ela ficar mais justa. Como esse cabelo é comprido, eu fiz sete mechas embutidas de cada lado. Se o seu cabelo é mais curto, faz só três, quatro. E agora eu vou soltar mechas fininhas antes de passar a trança. Eu não vou embutir mais, só soltar. Eu vou soltar quatro mechas de cada lado. Eu vou dar uma pausa agora, que eu vou passar um spray azul nessas mechas para ficar diferente. Eu volto já já. Eu passei um spray de cabelo, desses de carnaval mesmo, só para ficar bonito na foto, tá bom? Vou continuar a trança, agora não vou soltar mais. Eu vou adicionar. E eu não vou começar lá por cima. Eu vou começar pela mais próxima. Então, eu pego a mais próxima e adiciono aqui. Do outro lado, a mesma coisa. A mais próxima, eu adiciono. Aqui você termina a trança e eu vou mandar beijo agora. Queria mandar beijo para a Tainaha Meie. Desculpe se eu não estou falando o seu nome certo, Tainaha. Um beijo para você e para a Neide dos Santos Durval. Aqui embaixo, a gente coloca só um elástico de silicone, porque se colocar um adorno, vai tirar a atenção do desenho, do trabalho que foi feito aqui, né? E eu vou pedir para vocês clicarem no gostei aqui embaixo. E também compartilhar o vídeo. E aqui nós vamos terminando a nossa trança. Trança clave de sol. O que vocês acham? Gostaram? Comente aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima! Música Música Legenda Adriana Zanotto